A fama vai revelinho, num momento de saudade, sacra e de tradições. Tens um lugar de carinho e de sincera amizade, nas minhas recordações. Tens um lugar de carinho e de sincera amizade, nas minhas recordações. Um bairro de gente do mar, parinhas e marinheiros, são o fruto que nos dá. Oh, rapos, no trabalhar, alegre, siga-me o bem, no descanso e boa paz. Oh, rapos, no trabalhar, alegre, siga-me o bem, no descanso e boa paz. Quando tens uma tristeza, no coração uma fada, cantando a sabes dizer. O teu fado é uma reza, sabato é um fado, é razão do teu sofrer. O teu fado é uma reza, sabato é um fado, é razão do teu sofrer. O teu fado é um fado, é razão do teu sofrer. O teu fado é um fado, é razão do teu sofrer. O teu fado é uma reza, sabato é razão do teu sofrer. E mais para disto é que falo